Oh, shut the fuck up! Fala rapaziada, Tavares 160 na área E no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês uma novidade aí Retrovisor da BMW F800 Você vai me perguntar, como assim o retrovisor da BMW F800 que eu vou colocar na minha moto se eu já tenho um? Na verdade rapaziada, o que eu tenho na minha moto é o modelo giro 360 graus Que ele aí no caso, gira 360 graus, dá uma olhada Ele vai pra dentro, gira 360 graus, ó E hoje eu vim mostrar aí pra vocês rapaziada O retrovisor da BMW F800 GS, haste fixa aí A Fon 160 com o retrovisor da BMW F800 haste fixa Ó, já tá aqui, quem me enviou rapaziada foi a P7 Motopeças Que aí, esteve enviando pra gente Pra gente fazer um teste aí com retrovisor Se você quiser comprar esse retrovisor rapaziada, já vou anunciar aqui no início do vídeo O link vai tá na descrição A P7 Motopeças enviou aí o retrovisor da BMW F800 GS aí Modelo haste fixa rapaziada Colocar a caixa aqui do lado, vou mostrar pra vocês agora Vem tudo bem embaladinho aí no pástico bolha pra não zoar Pra você ver a qualidade aí da P7 Motopeças Se você quiser comprar esse retrovisor aqui, o link vai tá na descrição do vídeo Aí rapaziada, que top, dá uma olhada Esse daqui são hastes fixas Aqui ó, não é o modelo retrato que gira 360 graus Esse é muito louco também E aí eu vou colocar na moto aí pra vocês verem como que fica Ó, qualidade aqui ó, GVS Melhor marca aí de retrovisores rapaziada Vou colocar agora na moto aí pra vocês verem como que fica rapaziada E antes de colocar o retrovisor aí na moto rapaziada E ver como que fica Vou pedir pra vocês deixarem o like Se você não for inscrito, inscreva-se no canal E se você sempre comentar e sempre deixar o like no vídeo aí Eu mando um salve pra você Então quem sempre comenta aqui no canal e sempre deixa o like Recebe salve Então, quer receber salve no próximo vídeo? Comenta aí e sempre deixa o like nesse vídeo rapaziada Vamos lá então, vamos instalação aí do retrovisor de BMW F800 GS aí Na FAN 160 modelo haste fixa aí Como vocês podem ver aí rapaziada Já tirei o meu retrovisor aí Que é o modelo giro 360 graus Que se você quiser também comprar Já tá o link aqui na descrição do vídeo E agora vamos colocar aí o haste fixa rapaziada É bem simples a instalação Só rosquear E vamos ver como que fica It's the dream Tchau 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 Instalação já foi feita aí rapaziada E dá uma olhada como que ficou Ó Ele haste fixa Como eu disse pra vocês Ficou bem bacana Fazer um giro aqui pra vocês verem como que ficou legalzinho Ó, de frente É claro galera Que eu vou dar uma Tirar umas fotos Vou colocar no final do vídeo pra vocês verem Porque a GoPro ela tem um ângulo arredondado Então ela modifica muito a imagem Então o que vocês estão vendo aqui Não é totalmente o real de como que fica Então eu vou tirar umas fotos pra vocês verem como que fica Fica top né Imagina você com um retrovisor desse Metendo a mala Quiser comprar um retrovisor desse rapaziada Aqui ó Link na descrição do vídeo Link dele ó É grande Mas não atrapalha em nada no corredor rapaziada Galera e como eu disse aí Esse retrovisor aí Quem me enviou foi a P7 Motopeças Que é um vendedor confiável Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui Se você quiser comprar um retrovisor desse De haste fixa da BMW F800GS Ou se quiser comprar um igual ao meu também aí Que gera 360 graus Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo rapaziada Esse foi mais um vídeo aí Mostrando pra vocês como que fica o retrovisor da BMW F800GS aí A haste fixa na moto Porque muita pessoa tava me perguntando como que ficava Então eu resolvi fazer esse vídeo aí E a P7 Motopeças fortaleceu rapaziada Então se você gostou do vídeo Já deixa aquele like E se você não for inscrito Se inscreve no canal Essa é a minha fã 160 com retrovisor de BMW F800GS E eu vou deixar umas fotos aí no final Pra vocês verem como que fica o retrovisor aí Bem legalzinho na moto Rapaziada, tamo junto Vral, Tavares 160 Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais Instagram e Facebook Tavares 160 Pesquisa lá que vocês vão achar Tamo junto Vral Fui! Tavares 160 Pesquisa lá que vocês vão achar Tavares 160 Pesquisa lá que vocês vão achar Tavares 160 Tavares 160 Pesquisa lá que vocês vão achar Tavares 160 Pesquisa lá que vocês vão achar Tavares 160